Música Ariel Amoi é o diretor-geral da Full Fit. A Full Fit está aqui na Gift Fair desde a sua primeira edição. É uma empresa que tem 4 mil itens no seu portfólio. Aqui nós temos presentes, utilidades domésticas para todos os gostos. E tudo isso que nós estamos mostrando vão estar nas lojas e você vai poder comprar nas lojas aqui nos próximos meses. Ariel, como é que desenvolveu esse trabalho de você detectar isso no mundo todo e trazer isso para o mercado brasileiro? Essa é a nossa missão. A gente se propôs a justamente estudar a demanda constantemente, as tendências de consumo, para onde está indo, desde as classes mais altas até a classe média. A gente atinge todo esse portfólio de clientes e o Brasil todo. Então você tem tendências regionais, tendências nacionais e procurando identificar essas tendências, a gente parte depois ou para a criação ou para a busca no mundo todo globalizado do produto que atende a essa tendência, a essa demanda. Sempre procurando trazer no melhor custo. Então nós somos importadores, exclusivamente importadores. Ainda não fabricamos no Brasil nada, pretendemos começar a fabricar em breve. E com design, com uma marca, com um atributo, sempre de utilidade, estética, funcionalidade. Então isso é uma coisa geral. Temos uma equipe grande, temos uma equipe de produto, por exemplo, onde a gente tem sete pessoas só pensando em produto, fora designers. A gente tem dois designers internos e designers externos que a gente contrata. Alguns de renome, artistas, inclusive alguns já falecidos, como Van Gogh, todo mundo conhece, Claude Bonnet, um grande artista, onde a gente faz a licenciamento da marca, do artista, com o museu, com os herdeiros, enfim. E alguns artistas vivos, como por exemplo o Gustavo Rosa, que é um grande nome da atualidade. Um artista que inclusive esteve com a gente na última feira aqui no estande, dando autógrafos. E a gente gosta muito dele, das obras dele, caiu num gosto popular. Além dele ser conhecido pelos quadros, agora ele está sendo mais conhecido ainda pelas canecas, pelas caixas de chá, pelas bandejas, moringas e outras coisas mais, que a gente vem aplicando o nome dele. Então essa é a nossa equipe aqui e lá fora. A gente tem também um escritório na China, com sete pessoas. O nosso escritório lá, a nossa equipe aqui e nossos agentes pelo mundo estão sempre buscando essa... como se fala? A gente está buscando atender essa demanda, essa tendência, esse desejo do consumidor brasileiro. Bom, esse mercado vai crescer muito no nosso país. A gente tem uma demanda reprimida, né? Haja vista aí os investimentos em construção, em casas, apartamentos. Então muita coisa que você traz aqui vão estar nas casas, nas lojas, nesses próximos meses. Eu queria que você falasse, Ariel, a importância da Gift Fair para a Full Fit em termos de geração de negócios. O que é antes e o depois da Gift Fair? Então, a Gift é um instrumento fundamental da nossa existência, inclusive. Porque a gente tem 4 mil itens, um pouco mais até do que isso. E a gente lança a cada Gift entre 400 e 600 produtos novos. Ninguém, que eu saiba, na Gift toda lança tantos produtos a cada edição. Como mostrar esses produtos, esses lançamentos aos lojistas, ao varejista? Só ao vivo. Não tem outra maneira. Como a gente atende... Olho no olho. Olho no olho. Não, e olho no produto. Eles querem, mais que o olho no olho, eles querem tato. Eles gostam de mexer, de pegar, de colocar contra a luz, para ver se aquela porcelana é branca o suficiente, se o decalque é bacana, se aquele aço inox tem aquele polimento que o varejista quer. Porque ele conhece até mais do que a gente o seu consumidor. Então ele sabe o que ele vai ter que introduzir na loja dele. E nada como pegar ao vivo, ver ao vivo, conversar ao vivo, para mostrar isso. A gente também fotografa tudo isso, disponibiliza um catálogo de mais de 550 páginas. É um catálogo bastante grande. E o site. Só que pelo catálogo, pelo site, o lojista faz as reposições. Dificilmente ele vai querer introduzir um item novo por foto. Porque a foto, enfim, tem as suas limitações. Quando ele já conhece, ele vai já fazendo os seus pedidos para reposição no estoque através do site. Vamos deixar o site, Ariel. O site é o www.fullfit.com.br É um site onde, inclusive, o consumidor pode fazer uma lista de preferências. E através dessa lista, ele coloca o CEP. E o meu sistema, ele cruza com o meu banco de dados. Ele informa para o consumidor qual a loja mais próxima do CEP dele. Onde ele vai encontrar aquela lista de preferências que ele fez de produtos. para uma lista de casamentos, para um presente, para um evento qualquer. Apesar da Full Fit só vender para lojistas, você que está assistindo o nosso programa em outra cidade, em outro estado, e gostou de alguma dessas peças que nós estamos mostrando, você entrar no site, você vai saber quem é o lojista perto da sua casa que pode te atender, que você pode encontrar. É a tecnologia a favor do consumidor. Ou mesmo o .com. A gente indica também sites. Ele pode nem sair de casa e já fazer a compra. É que nós não vendemos ao consumidor. Mas a gente indica os sites que tem aquele portfólio que ele quer. Então a gente tem realmente uma quantidade de lançamentos muito grande. Nessa feira a gente trouxe mais ou menos 400 produtos novos. E estamos bastante felizes. A gift é um pontapé. É onde tudo começa no semestre. E a gente costuma dizer que um bom semestre advém de uma boa gift. É o pontapé inicial do jogo. O jogo começa aqui. Ariel Anui, diretor-geral da Fulfit. Vocês ficam com as imagens e a gente continua. Obrigado, Ariel. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Agradeço. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri